E lá vamos nós com mais um Netflix Dicas. Nessa virada de mês vários filmes saíram do catálogo, até uns que eu estava planejando colocar nos próximos vídeos. Então lembre-se que os filmes entram e saem do catálogo da Netflix o tempo todo e dependendo de quando você estiver a assistir a este vídeo pode ser que alguns filmes não estejam mais disponíveis. E as dicas de hoje são Corpo Fechado. David Dunn, um cara comum da Filadélfia, se torna o único sobrevivente de um terrível acidente de trem. Eis que surge Elijah Price, um misterioso estranho que tem uma explicação bizarra do motivo de David ter escapado sem um único arranhão. Seria o sujeito indestrutível? Corpo Fechado conta a história da origem de um super-herói para uma audiência que espera por histórias mais humanas, menos papagaiescas. É o segundo filme do M. Night Shyamalan, que estava na crista da onda depois do Sexto Sentido, mas que tem uma pegada um pouco diferente. É um filme tenso, curioso, bom de assistir. Serve para limpar um pouco a sua mente desses filmes de super-heróis sem conteúdo mais profundo. Sabe essa coisa mais profunda de super-herói que a super-herói não tem? Se você curte filmes de super-heróis e ainda não assistiu a Corpo Fechado, assista. Reza a lenda que o filme deveria ter duas continuações, mas elas nunca saíram do papel. Amores Brutos Eu costumo dizer que existem três grandes diretores mexicanos hoje em dia. Alejandro Inaritu, Guilherme Del Toro e Afonso Cuarón. O meu preferido é o Cuarón. E Amores Perros é o primeiro filme do Inaritu que chegou dando um pé na porta e mostrou que o cara não estava pra brincadeira. O filme conta três histórias paralelas que se passam na cidade do México interligadas por um acidente de carro fatal. É brutal, pesado, moderno e talvez esteja mais próximo da realidade do que da ficção. Antes dele virar o badalado, premiado e controvertido diretor de Perdmann, ou A Inesperada Virtude da Ignorância e O Regresso, ele imitava demais o estilo do Tarantino. Amores Perros é uma obra de arte simples, direta, que transcende as diferenças culturais. A narrativa pode lembrar a Pulp Fiction, mas tem uma identidade própria que só cresceu nos outros filmes do diretor. O filme foi indicado ao Oscar de filme estrangeiro e perdeu para O Tigre e o Dragão, injustamente. Amores Brutos é muito melhor. Mãos Sujas Quando foi o último filme colombiano que você assistiu? Não vale dizer que foi Narcos, porque nem é colombiano. Pois é, nem eu sabia se já tinha assistido algum filme colombiano. Dois Irmãos se metem com narcotraficantes e são mandados para atravessar de barco a costa da Colômbia com uma carga de cocaína escondida. Mãos Sujas com certeza não é um daqueles filmes que você escolheria normalmente para assistir. Essa é uma dica meio arriscada e eu sei disso. Então faça como os personagens do filme e arrisque. O desenvolvimento desses personagens é incrível, você cresce com eles durante o filme, que tem uma narrativa um pouco diferente daquela que você está acostumado a ver e que você pode até estranhar no começo. Mas ele vai te dar umas porradas no estômago e no final eu acho que você vai ficar com a sensação de ter tido uma boa experiência. Eu fiquei. Vocês preferem filmes que te jogam na realidade ou filmes que te tiram da realidade? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. E assista aos outros vídeos do canal. E apoie o canal, clique aqui e seja apoiador do canal Nerd Rabugento, o único canal de cinema brasileiro que não tem medo de fazer o seu público pensar. E você, meu público?